O que você está fazendo aqui? Por que não me disse o que estava acontecendo com a minha mãe? Por que você não foi honesta comigo? Eu sei perfeitamente que é mentira que você está apaixonada pelo Gael. Você me fez achar isso para eu me decepcionar com você. Eu não tenho ideia do que você está falando. Eu acabei de virar Paloma e o Gael juntos, Elisa. Eu conversei com eles. É, você tem razão. Eu menti para você. É verdade que eu só fiz você pensar que eu estava apaixonada pelo Gael para você se decepcionar e se esquecer de mim. Mas como eu esperava sustentar essa mentira se de qualquer maneira eu descobriria? Eu sei. É, eu sei. Mas foi a única coisa que eu pensei naquele momento. Ah, Elisa, você é uma boba. Eu te amo com todo o meu coração. Só que nada mudou. Eu não vou voltar com você. Mas por que não? Porque eu não vou arriscar que o meu pai tenha que voltar para a cadeia. Me entende, mas eu não conseguiria ser feliz com você sabendo que o meu pai está preso numa cela. Para, escuta. Não se preocupe com isso. Eu vou resolver esse problema. Ah, eu duvido muito porque a sua mãe foi muito clara comigo e eu sei que ela vai cumprir o que me disse. E eu também tenho muito medo que meu pai volte a machucar você. Olha, ele é e sempre vai ser. Eu estou disposto a correr esse risco, Elisa. Mas eu não. E muito menos depois do que eu vi hoje. Você sabe muito bem que a Kenya me confundiu com o seu pai. Eu não a beijei, Elisa. O problema... É a pessoa com quem você está agora. Porque você voltou com a Florencia, né? E se voltou com ela é porque com certeza sente alguma coisa. Não. Eu só fiz isso para tentar esquecer você. Ah! Mas que incômodo. Porque não é justo você ter uma relação com uma pessoa para esquecer outra. Isso não é coisa de homem. Tem razão. Mas você também tem que entender que... Então é melhor você esquecer de mim. Porque eu não vou mudar de opinião. Elisa. 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 Abre aqui. Elisa. Vai embora daqui, vai embora daqui, vai embora. Agora eu vou embora. E agora o que foi? Não foi nada. Não aconteceu nada. Amor. Amor que vive, amor que ama, amor que age.